Você ainda não tem a sua camiseta de Minecraft do canal? Eu não acredito! Se você comprar agora a sua camiseta de Minecraft aqui, acessando o primeiro link na descrição, você vai ser mais feliz! Não é mesmo, Uizinho? É mesmo! Eu fiquei bem mais feliz com essa camiseta, ó! Uhul! Uizinho, eu te conheci ontem! Mas eu sou você, dear! Mas você saiu de dentro de mim ontem! Eu não te conhecia como Uizinho! Ah, é mesmo! Mas eu sou a sua parte retardada! Mas não se preocupa, tá? Não quer dizer que você ainda não é retardado! Ufa, que susto! Eu gosto de ser retardado às vezes! Ui, você já ouviu falar no tal de sorvete? Eu vi hoje na televisão! Ele é de comer? Sim, Uizinho! É gelado e bom! Parece gelo, é muito bom, muito bom! Mas eu não posso comer, porque aí eu vou ficar congelado e aí eu vou morrer! Não, Uizinho! Ele não te congela! Ah tá, que susto! Então eu quero um de morango! Certo, então a gente vai lá comprar, vamos! Nossa, agora que eu lembrei! Eu não tenho dinheiro, Uizinho! Tem que pagar? Você não achou que era de graça, né? Ah, eu achei! Mas por que tem que pagar por gelo? É só fazer na geladeira! Uizinho, não é gelo! Eu disse que parece, não é gelo! Parece gelo! Então é feito onde? No micro-ondas? Não vai ter jeito de explicar pra ele! Bom, não dá pra comprar sem dinheiro, então vamos embora, Uizinho! Hum, entendi! Mas não dá pra pegar emprestado e depois pagar? Isso não é roubar! Não! Mas por que você não trouxe dinheiro? Você me chamou e eu achei que você tinha! Mas eu tenho! Então por que você não falou? Ué, porque você não perguntou! Uizinho, qual que é o seu problema? Gostar de cabrita! Elas não gostam de mim, isso parte meu coração! Elas nunca falam eu te amo! É porque cabritas não falam, Uizinho! Ah tá, é mesmo! Vai lá pedir sorvete então e pega um pra mim! Tá bom! Ei cara, me vem dois sorvetes de morango! Claro menino, aqui está! Ah tá, valeu! Ei, você esqueceu de pagar! Ah, é verdade! Então, quanto que deu? Três reais! Hum, mas eu já tenho um real! Eu não tenho o nosso trocado! Eu deveria ter perguntado quanto dinheiro ele tinha! Ferrou! Aí ó, um real! Pode ficar com o troco, já que eu não tenho trocado! Ô, vem aqui rapazinho! Não, tá tudo bem! Pode ficar com o troco! Viu? E como eu sou legal, eu até deixo o troco com os outros! Uizinho, três notas de um real que são três reais! Nossa, é mesmo! Eu confundi com trinta centavos! E agora? Como que você confundiu? Enfim, eu acho que ele não ficou muito feliz! Mas esse sorvete é muito bom! Eu vou casar com ele! Não dá pra casar com um sorvete, Uizinho! Sério? Por quê? Depois eu explico, eu acho melhor a gente correr! Ah, ele tá vindo! Volta aqui, seus moleque! Vocês vão ver só! Eu vou ligar pra polícia! Sério? Polícia, não! Não para, Uizinho, é mentira! Opa, foi mal! Ufa! Acho que conseguimos! Mas então, por que eu não posso casar com o sorvete? Porque ele é um sorvete, Uizinho! Ele não é uma espécie de ser humano! Eu não consigo entender ele! Ele é tão bom! Deveria dar pra casar, né? E ele nunca vai me trair, ó! Eu amo ele! E assim, o Uizinho conheceu o sorvete de morango que ele tanto ama! Não, sai daqui sem dar seu like! Eu fiz esse machinima completamente sozinho! Então, mano do céu, foi difícil pra caramba! E hoje vai ter ainda Diário de Adolescente, se eu não me engano, tá? Nossa, tá muito engraçado o vídeo! Beleza? Mas se eu conseguir editar ele, né? Porque se tem algum problema com a minha energia ou alguma coisa do tipo... Eu não sei o que pode acontecer! Mas é nóis, gente! Espero que tenham gostado! Amo vocês! Obrigado pelo apoio nos últimos dias! Onde a gente conseguiu 9 mil inscritos em um dia! Então, é nóis! Um abraço! E até o próximo vídeo! Fui! Fui!